Morreu o cantor Hamilton de Jórgio. O cantor fez parte do programa Jovem Guarda. Hamilton foi um cantor de sucesso na década de 60. Com suas músicas românticas, ele encantou a juventude nessa década. Mas o que aconteceu? Por que Hamilton de Jórgio morreu esquecido? É este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários. Você lembra desse cantor? E você, prefere os cantores românticos da Jovem Guarda ou os cantores românticos de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Hamilton de Jórgio nasceu em 22 de setembro de 1942 sob o signo de Virgem. Aos 11 anos de idade, iniciou seu aprendizado de violão com seu vizinho. Nessa época, já gostava de cantar, sendo sua música preferida violetas imperiais. Por volta de 56, com 13 anos de idade, Hamilton já fazia poesias, compunha e cantava. E os amigos de escola se reuniam em sua casa após as aulas para ouvi-lo. Nessa época, fez um curso de eletrônica e montou um rádio transmissor que lhe possibilitava escutar músicas na rádio Excélsio, aumentando assim o seu repertório que apresentava aos amigos. Sua mãe, fã do filho, o levou em 59 a um programa na TV Paulista Canal 5 apresentado por Branca Ribeiro e Blotter Júnior. Sua primeira aparição em público não foi muito feliz, mas a mãe insistiu e no ano seguinte conseguiu que ele cantasse na rádio São Paulo no programa Boate Dominguinho. Aí ele entrou com o acompanhamento do seu violão, cantou e agradou. Minguinho o encaminhou então ao programa de Miguel Vascaro Neto na rádio Pan-Americana. Chegando lá, ele foi solicitado a fazer um teste no intervalo do programa. O apresentador gostou e colocou no ar em seguida. Começou assim uma carreira muito movimentada com apresentações na rádio Pan-Americana. Logo, gravou pela etiqueta em ONG uma música em inglês que ficou três meses no primeiro lugar do programa Telefone Pedindo Bis na Rádio Bandeirantes. Os shows foram acontecendo e em 62 a TV Record lançou uma série de programas com cantores internacionais. Nessa época, ele acabava de retornar de uma turnê pelo Rio de Janeiro onde ficou conhecendo Roberto Carlos, Erasmo e Vanderleia com os quais passou a se apresentar na primeira parte desses shows da Record o que já representava o embrião do movimento Jovem Guarda. Hamilton gravou então a música Tenage Sonata, um rock balada. No ano de 62, a gravadora em ONG se desfez e ele então gravou pela Chantecler a canção Anjo Triste que agora foi relançada então pela Fonodisc. Depois, gravou Meu Mundo na Fermata e O Bolia na RCA Victor. Dessas três, Anjo Triste e O Bolia fizeram sucesso e se mantiveram nas paradas entre os três primeiros lugares. Hamilton tinha tudo para trilhar uma brilhante carreira. No entanto, por volta de 67, a informática começou a tomar espaço em sua vida. Hamilton resolveu então casar e abandonou a vida artística. Foi então trabalhar com informática no antigo Banco Francês e Brasileiro, hoje Itaú, em São Paulo. Mesmo tendo uma curta carreira, Hamilton gravou sete discos, tem cerca de 60 músicas em editoras e aproximadamente outras 100 não gravadas. Além disso, fez 40 versões, entre as quais algumas que o fizeram sucesso com outros cantores, como Lobo Mal, O Chapeuzinho Vermelho, Estrela Que Cai, Na Noite Que Se Vai. Hamilton fez também sucesso com a música Ritmo da Chuva, gravada também pelo cantor Demetrio. Acontece que o cantor deixou a carreira artística muito jovem e com o passar dos anos, ele acabou sendo esquecido pela grande mídia. Já aposentado, passou por alguns problemas em sua vida, mas superou, pois sofreu um AVC e também se curou de um tumor. Hamilton de Jorge, o cantor que encantou a geração dos anos 60 com suas lindas músicas românticas, faleceu em São Paulo na manhã do dia 29 de maio de 2023, conforme nota publicada nas redes sociais pelo seu filho Renato de Jorge. Hamilton tinha 82 anos de idade. O cantor morreu esquecido pela grande mídia, que não valoriza esses que um dia fizeram muito por nossa música. O cantor foi sepultado no cemitério de Congonhas, deixou esposa e filhos. É pena que a TV e a grande mídia não deu importância a este, que um dia encantou os jovens com suas músicas românticas. No entanto, graças ao avanço da internet, o cantor foi lembrado pelos canais Lucinha Zanetti, pelo canal Jovem Guarda 50 Anos o Filme, também pelo canal Eudes Alves Oficiais e outros. Fica aqui também nossa homenagem. O amor que um dia o mar levou Tem mais escolha, ele é o folha O ritmo da chuva que lá fora cai Ah, não esqueça, deixe aí nos comentários. Você prefere os cantores românticos da Jovem Guarda ou os cantores românticos de hoje? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo. Ajuda muito? Você já sabe, eu voltarei. Tchau.